Fala galera, estou aqui no Jardim Bela Morada, em Aparecida de Goiânia, na rua Pedro Luiz Ribeiro, pra mostrar a falta de compromisso que a SMTA de Aparecida tem com a população de Aparecida. Gente, já tem muito tempo que esse sinal aqui, e esse sinal aqui, não funciona. Agora você imagina, como que o pedestre passa aqui? Não tem final, senão não tá funcionando. Então, na hora de multar, esse povo arruma mil coisas, é rapidinho pra multar. Se você vai fazer um tiquinho errado, multa, pimpa. Por que vocês não vêm arrumar aqui um sinaleiro? Vai esperar alguém morrer? Já teve um acidente aqui, até quando vocês vão ficar parados? A população aqui tá reclamando, que não consegue. Aí a gente tem que vir cá reclamar dos treinos básicos, aí depois fala que eu sou enjoado. Mas vocês não fazem o básico com a SMTA, vamos acordar, vem cá, dá manutenção aqui, e vem ver o que tá acontecendo, o pedestre não consegue passar nessa situação aqui. Porra, até que hora a gente tem que ficar reclamando a lista de coisa?